E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Lendas Paranormais, galera, no vídeo de hoje é o seguinte, acabamos de chegar aqui na lenda do Menino do Poço E acabamos de escutar barulho de movimentação na casa, logo aqui na nossa frente É o seguinte, no vídeo tá eu, o Lucas, o Gordinho e o Emerson, galera E galera, pra quem vem mandando mensagem pra gente, eu tô bem melhor já, já tô conseguindo voltar a gravar Não era pra mim estar voltando aqui hoje, mas consegui ainda por causa da pancada na cabeça, pra quem não sabe Mas já tô melhor, galera, o Gordinho também tá melhor, ele já tá aqui igual eu falei pra vocês E manos, vamos pra cima e vamos ver o que acontece, beleza? Manos, a gente não foi na casa ainda, a gente vai deixar pra entrar na casa gravando, mostrando pra vocês Então eu já resolvi fazer a intro aqui rápido e vamos entrar nessa casa, mano, vamos ver o que é esse barulho E manos, pra quem tá meio perdido, não conhece esse lugar, eu vou tentar dar uma resumida aqui Manos, da última vez que a gente veio aqui, a gente capturou em vídeo, galera, uma coisa que a equipe inteira não acreditou Mas a gente capturou aquele menino, galera, o menino, o famoso menino aqui dessa lenda Se jogando dentro desse poço E manos, a gente achou muito estranho, por quê? Porque até então a gente achava que foi um acidente que aconteceu com ele E ele veio a falecer aqui no local Mas não, manos, ele acabou se jogando sozinho dentro daquele poço E hoje, galera, a gente tá voltando aqui nessa lenda, a gente vai tentar uma comunicação com ele E vamos tentar descobrir, manos, de uma vez por todas, o que fez, mano, ele fazer isso, galera O que que fez ele se jogar dentro desse poço, manos Até então a gente não sabe o que que aconteceu A gente nem sabia, igual eu falei pra vocês, que ele tinha se jogado Manos, aqui, esse local, essa história tá muito mal contada e tá muito estranha Mas, galera, é isso daí Vou parar de enrolar Os caras tão olhando ali na casa, estão cochichando Não sei se eles iam contar alguma coisa Mas eu já vou partir lá, já vou lá com eles Manos, antes, então, aproveitando aqui, vou falar pra vocês, mano Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o like, galera Vocês deixando o like, vocês vão fortalecer muito a gente trazer conteúdo aqui pra vocês, beleza? E também, se você não é membro do canal, mano Clique embaixo aqui no botão Seja Membro E garanta, velho, garanta sua inscrição aqui Porque tá saindo conteúdo toda segunda e sexta para membros Conteúdo exclusivo, beleza? Manos, é isso daí, então Se vocês não seguem a gente no Instagram Segue lá que é a rede social mais ativa do canal Onde a gente posta tudo Então é isso, sem mais enrolação, bora Pra mais uma caçada Mano, vocês ouviram também, né? Não, mas eu vi Na hora que eu tava fazendo aí, vocês viram Vê, não vi nada É só barulho Vê, não, só barulho Você chegou a ver, gordinho? Não, também, né? Vamos pra lá Ó, mas antes de ir pra lá Vocês estão bem mesmo? Você e o gordinho, mano Vocês estavam machucados, ficou internados, tudo lá Você tá bem mesmo pra vir hoje Encarar a lenda? Eu não tô 100%, tá ligado? Aham Aham, mano, dá pra vir, dá pra vir Ainda mais aqui Que aparentemente é um local mais tranquilo, tá ligado? Dá pra vir, mano O ponto tá onde? Tá mais ou menos aqui? É Deixa aqui Tá mais aqui, assim Não A orelha também tá machucada A orelha, que dá pra vir A orelha A orelha dá Mas, mano, é o seguinte Vamos pra lá, então, gordinho Tá bem mesmo? Certeza? Certeza? Certeza Qualquer coisa, mano Vocês dois, tá ligado? Fala, né? Volta, mano Tá ligado? Vocês descansa, mais Porque faz o quê? Faz pouco tempo que aconteceu, né, mano? Fechou, então? Coisa do seguinte Ali eu já saio, já Tá Você também, gordinho Foi feia as coisas com você, mano Bora Olha o meu Deus Será que tem algum animal, alguma coisa ali? Será que é pessoal, né? Bora, vamos lá Ó Eu sei, mano Onde tudo começou Sempre que a gente vem aqui É só janela, né, Yuri? Sempre Mano, não sei o que que tem aqui, cara Parece que o espírito quer brincar Quer fazer alguma coisa com nós Quer chamar atenção E é essa janela, cara Sempre as coisas acontecem nela, mano É sempre Eu não sei lá Pera, 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 pera O louco O louco Vê se tem alguma coisa aí, Yuri Vê se tem alguma coisa aí Nossa, vai aqui, velho Olha o meu braço aqui, mano Caramba, velho Não tira o olho daquela casa ali, mano Eu juro que eu ouvi ali Não tira o olho Não, tem alguma coisa ali Se não for gente Eu não falo nada pra vocês, não Deve ser gente Parou? Parou? Vai, vai Vai, guardinha na frente Bora Apareceu uma pancada, mano Tá ali errado Cuidado Cuidado, cuidado Ouviu? Ouviu? Vai Vai Nada aí, Gordi Mano, o barulho veio daqui, tá ligado Veio praticamente desse cômodo aqui, tá ligado Nossa Caiu na minha frente Caiu na minha frente Mas não foi essa telha não, mano Olha essa telha, a cor aqui Não é a mesma cor, mano Alguma coisa jogou em mim Jogou em mim Tem alguém aqui? Jogou em mim Nossa senhora, velho Não acertou, não acertou Passou na minha frente Vocês não viram nada? Não, não Não Como não? Passou na minha frente aqui, velho Parou? Nossa senhora, mano Mano, se tiver alguém aqui, só me ir pra gente Ó, não estamos sozinhos, não Quer machucar nós, mano Alguma coisa aí, Gordinho? Também fica aqui Será que saiu daqui já? Ô louco, velho Ô louco, velho Eu acho que é a verdade de você, mano Te juro Calma muito, muito próximo de mim, mano E olha, não tem falha Não tem falha, tá ligado É como se alguém tivesse arremessado Porque aqui tem sótano Tem como alguém ficar aqui em cima? Não sei, não Dá uma olhada aí Não, não tem como Não tem nem forro A casa não tem forro Aí, ó Pode vir, ó Ó Vai ali, ó Mas não tem forro Não tem como alguém estar aqui Tá ligado ali, ó Tá vendo, mano? Galera, tá foda Se alguém esquecer Tá foda, ó É Se tiver alguém aqui Se comunica com a gente A gente só quer descobrir O que aconteceu aqui A gente não tá aqui Pra fazer mal pra ninguém Não estamos aqui Pra afrontar você, não Só queremos resposta Tem alguém aqui? Nada nesse combo aí, Gordi? Nada Nada? O K2 parou Eu acho que saiu daqui, viu O K2 parou O K2 parou Eu acho que o que tava aqui saiu, mano Tava chamando a nossa atenção Pra cá, mano Tava chamando a atenção Você não viu nada Não, eu não vi nada Nem vi E nem vi Mas tem possibilidade Eu entrei ali A hora que eu tava ali fora Entrei, ó Eu só vi ser abaixado Achei que tinha acertado você A telha Foi quase Foi muito perto Muito perto Do nada Mano, a única casa mais próxima É ali em cima, velho E longe, né? Será que ele tá vendo alguma coisa? Tá sentindo alguma coisa? Porque animal sente mais fácil Do que qualquer um de nós, cara Até sentindo mais rápido que eu Tem possibilidade da entidade De não deixar você ver ela, né? Tem Então pode ser isso É igual você disse aqui no canal, né? Se elas deixarem eu ver Eu consigo ver Se não deixar Não vê nem a pau Não vê nem Mas o cachorro Ele é muito sensível Pra isso aí Ele vai sentir Se ele tá latindo Tem alguma coisa E aí o que você quer fazer? Eu acho que gente não, mas Espírito, né? Mas é espírito Pra fazer isso, mano Não foi gente não Pra fazer isso aí que fez Saiu daqui Vamos Vamos Foi só ela comentar sobre a janela E se aproximar Ela não encheu, você viu? Mano, foi muito perto A gente chegou perto dela Ela abriu, mano E logo em seguida Aquela pancada nessa casa aqui Ah, vamos pra lá Vamos entrar lá dentro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano, meio desesperada ainda Coração, vai ser louco Passou muito próximo de mim, velho Eu acho que o espírito Tá querendo brincar, mano Não é possível, velho Mas já sabe que tá ouvindo O bagulho de cá Não tem o cachorro aqui Então, onde é que tá esse cachorro? Que até agora eu não vi ele Eu também não vi Nossa, o lanterno fica ruim, cara Chega a próxima Tem alguma coisa aí? Tá vendo nada Vamos entrar? Bora Vamos 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 Tem alguma coisa aí, guardi? Não Não Opa Tem alguém ali, mano Passou ali, passou ali Vai 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 Passou 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 Você ouviu também? Não. Cuidado aí? Cuidado aí? Vai, ok, vai, pode ir, pode ir. Olha ali, olha lá, olha lá. Vai, 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 vai. Não tem nada, não tem nada. Esse barulho está vindo de onde? Pode ir. Tem coisa aqui. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Nada, mano, nada. Não tem nada, cara, não tem nada. Esse barulho... Todo mundo ouviu o barulho? Todo mundo ouviu? Todo mundo ouviu, velho. E o que está andando aqui, mano? Não sei, velho. Parece que está correndo. É coisa grande, velho. É coisa grande, não é tipo cachorro, não. Não é. É coisa grande, cara. O cachorro está tudo aqui. Tem energia aqui. Tem energia aqui. Tem energia aqui. Tem alguém aqui? Algum espírito aqui que quer se comunicar? Nossa senhora. Nossa senhora, ó, ó, ó. É energia. Está aqui, está aqui, gordinho. Tem alguém aqui? A gente está armado. Será que é pessoa, mano? Mentira, é provável. Nada, 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 nada. Nada. Está sentindo um negócio estranho, mano? É muito ruim. Foi sensação ruim? Está travada a energia. Está aqui. Não, estou sentindo um arrepio, cara, aqui nesse cômodo. Não, estou sentindo aqui, ó. Aqui, ó. Licença. De... De alguém? É de uma entidade. Quem está aqui? Se quiser usar o meu corpo para poder se comunicar, pode usar. Nós estamos aqui somente para ajudar. A gente só quer saber o que realmente aconteceu. Eu estou. Está sentindo? Estou. Está uma vibração forte aqui, velho. Vamos, se você quiser usar o nosso amigo aqui, pode usar. Você consegue conversar com a gente através dele. Vamos. Não. Nada, nada. Acho que ele não quer se comunicar com o Everson. Pode ser. Tem uma coisa aqui, mano. O aparelho está... Está travado. Everson sentindo a presença. Bem na janela aí, ó. Não. Está aparelho aí? Tá. Bora. Vamos ligar, então. Vamos ver se vocês não conseguem alguma comunicação. É. Porque é comigo. Não quer falar mais alguma. Fá o seguinte. Fica olhando aqui, Everson. Fica olhando você aí, gordinho. Vamos configurar rapidinho aqui o aparelho. Pode ir. É cinco minutos. Bora, bora, bora. Vai lá, vai lá. Deu. Deu. Tá. Você ouviu a voz? Muito forte. Muito forte. Criança? Criança? Quem está aqui? Mano, impressão minha foi da janela, velho. Você está na janela? Nossa senhora. Por que você está aqui nesse local? Você não. Você não. Alguma coisa relacionada a você. Alguma coisa que eu sei. Por que você está aqui nesse local? Por que você está aqui nesse local? Vem. Não vou entendendo. Vem. Vem. Vamos. Comunique com a gente. O que você, o que está prendendo você aqui nesse local? Fãzinha de criança, velho. Oi, Ernie. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. O barulho foi? Sai da puta. Sai da puta. Foi fora? Fica pra cá. É, fica junto. Vamos ficar junto porque é mais fácil. O que você quer aqui? Correr. Correr. Correr do pé. Correr do pé. O que você quer? Correr do pé. O que você quer? Você quer correr? Pra onde? Ele falou pra gente correr ou ele quer correr? Ele quer correr. Ele quer correr. Atrás. Atrás. Tem alguma coisa atrás da gente? Sim. Deu risada e falou sim. Tem uma criança. Você quer brincar? Oi. Oi. Você quer brincar? Caramba, velho. Tá aqui, mano. Quero brincar. Mano, ô louco, velho. Quero brincar. Não, eu tô inteiro empiado também, velho. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo. Nitidamente. Estão vendo quem? Ó, a gente sabe que você morreu aqui. E a gente quer saber o porquê. Desculpa a pergunta, mas o que fez você fazer isso? Satanás. É. Falou Satanás? Falou. Satanás. Cuidado, cuidado. Deve ter uma coisa mais aqui. Satanás que fez isso com você? É. Falou, gente. Fala pra gente. Parece que saiu. Saiu. Parece que... Parou. Parou. Quando para assim, mano, a entidade parece que não quer conversar, né mano? Para até o aparelho. E toda vez que a gente força, não dá merda. É. Ó, parou. Parou de ver, né? Ó, parou. Parou, parou. Vamos falar, vamos fazer isso aí. Foi embora. Parou. Ela falou que ia brincar e foi Satanás que fez isso comigo. Que que é isso? Quem tá aí? Calma, calma, calma. Que eu vou ver. Pô, galera, não tem ninguém aqui, velho. Não tem ninguém? Não. Tava aqui, ó. Tá bem, Lucas? Nossa senhora. O que foi isso, velho? Você tá bem? Meu braço, mano. Você tá bem? O que que aconteceu ali? O que que você viu? Mano, fechou a minha cara, velho. Você não viu nada? Não, não vi nada. Fechou a janela da minha cara, velho. Você tá bem? Nossa, mano. Ai. O braço, tá bom? Nossa, caiu em cima do braço, velho. Mas ficou, velho? Não, não, não. Tá bem. Vamos embora. Não, não, não. Vamos continuar. Bora, daí. O que que é isso, velho? Lá no poço. Lá no poço. Tá vindo o poço? Tá. Vai, vamos. Vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Tô, tô. Vamos embora. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Você tá bem, mano? Você tá bem? Nossa, mano. Tá em cima do braço, velho. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Deixa eu ir na frente, mano. Tem alguém aí? Ô, ô. Lanterna, lanterna. Olha, lanterna. Ó, lanterna. Voltou, voltou, voltou. Voltou? Voltou. Um tipo de interferência, alguma coisa aqui, mano. Ele barulho veio daqui, eu tenho certeza. Ainda tu precisa ir na frente, mano. Então. Antes que é pra cá, mano? Eu tô perto da árvore lá, ó. Ó, tem um caminho aqui, ó. Por aqui. Alguém tá passando aqui, vai. Quer seguir? Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Ó, tem o primeiro aqui, mano. Tem o primeiro, ó. Tem alguém aí? Não, não é nesse, é no outro, né? O caminho tá abaixado mesmo, ó. Tá vendo? Tem alguém passando aqui, mano. Ó. Aqui, ó, mais abaixado aqui, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Passa. Vai cobrir na entrada, vai cobrir na ímã. Tá vendo? Tchau. Olha o barulho. Olha aí todo mundo, não tem ninguém pra fora não. Vem, vem, vem. Ô, Júlio, foi você? Você? Não. Como não? Não foi? Você não relou aqui? Não, eu tô aqui. Meu internet apagou. Ó, de novo. Ó, tô sentindo a mesma coisa que eu senti lá em cima. A mesma entidade que tá aqui. Você tá sentindo? É a mesma. Tem certeza? Absoluta. É a mesma que tava lá em cima, tá aqui. Será que ela quer? Quem tá aqui? Comunique com a gente. O que você quer? Ligou? Ligou. Tá desligado isso aí? Como é que ligou? Não sei, tá desligado. Não foi você que falou alguma coisa? O gordinho que falou alguma coisa? Não. Quem que tá aqui? Comunique com a gente. Tá falando bem baixo, velho. Muito baixo. Ó, tá, tá. Não, não deixa aqui, velho. Aí, aqui tá. Quem tá aqui? Comunique com a gente. Tá muito baixo. Bem baixo. Tô escutando muito baixo. Como assim? Tá andando o mato. Tá andando o mato. Tá andando o mato. Tá andando o mato. Quem é você? Vem, eu sei qual é a equidade que tá aqui. É a equidade que tá prendendo a criança aqui. É ela que fez isso aí. Eu tô sabendo que é você. Eu sei quem é você. Pai, pode aparecer. Vamos. Tá andando em volta a gente. Tá aqui, velho. Tá aqui. O que foi, o que é Hermessner? O que que foi, o que que foi? O que que foi, Hermesner? O que que foi? O que foi? Oi, Hermesnder, ah theories. Não vou sair daqui,ơi天, vou sair. O que que tá acontecendo aqui? Vé, o que que tá acontecendo? Calma, Hermesalter. Calma! O que que aconteceu? Foi você que derrubou aqui? Não, não foi, não foi. Era o cual skiing. Não, não! Você fica falando aí… O que que tá acontecendo, velho? Pai, sai da cara, sai da cara, sai da cara! Vai, 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 sai, sai, sai! Vai! 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 Ô Yuri! Vem, ô Yuri! Vem! Sai, vem! Sai daí aí! Mô, porra! Sai, sai, Yuri! Vai! Sai daí! Sai! Sai, sai daqui! Peguei, peguei! Vem, ô Yuri! Vem, vem! Sai daí, ô Yuri! Sai daí! Sai daí! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai Oi, Yuri, sai! Vai, 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 vai! Ô, Emerson! Ô, Emerson! Tá aqui, velho! Ô, Emerson! Cadê o Emerson? Não, não, não! Que que é isso, gordinho? Que que é isso? Não, para! Sai, 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 sai! Tá bem atrás, tá bem? Tenta sair, tenta sair rápido, mano! Puxou pra dentro do poço! Eu vi, mano, eu vi! A Energia pegou eu também, jogou na parede, mano! Nossa senhora, olha isso aí! Ô, Emerson! Cadê o Emerson? Eu quero saber! Vai, vai! Vamos sair de Pela e Volta! Vai, vai pro carro! Mano, sumiu! Sumiu! Ô, Yuri! Pô, minhas coisas foram lá, velho! Pegou as coisas dele? Não, mano! Não? Gente, o dinheiro é perto aí, velho! Vai, vai, vai! Pela e volta aqui pela manhã, a gente pega, vai! O que que ficou lá? A arma! A arma? Depois ela pega, depois ela pega! Ô, Emerson! Ô, Emerson! Ô, ele não tá aqui, mano! Ele não tá aqui! Ô, Yuri, ele não tá! Deixa eu ver se ele veio pro carro, já! Ô, Emerson! Ô, Emerson! Ô, Yuri! Ele sumiu, mano! Tá que tá no carro, velho! Tá que tá no carro, já? Cortou? Vamos, vamos saindo, vamos saindo, vamos saindo! Eu acho que é assustar também, velho! Tá vendo demais! Tá pra viagem! Ó, assim que o Yuri volta, cara! Primeiro dia que ele volta! Olha o que acontece, já! Vamos, 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 vamos! Vamos aos poucos, vamos aos poucos! Vai devagar! Abriu o fremento? Não? Não, meu! Tá vendo? Mano, você devia ter ficado mais um pouco em repouso, mano! Voltar pra essas lendas aqui não dá, mano! Isso aqui ia acontecer, velho! Aqui, mano! Ainda mais aqui! Nunca aconteceu quase nada aqui, velho! Cortinho, faz o seguinte! Vai lá, corre lá, conferir se o... Se o Emerson tá no carro, mano! Mas nós devemos ter que voltar, mano! Vai ter que voltar, velho! Ô, Emerson! É ele? Tem certeza? Sim! Ô, Emerson! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ô, Emerson! Ô! Ô! Aí tá ruim ainda! Aí tá ruim ainda! Ô, Emerson, tá bem? Ô! Minha cabeça tá escudindo, cara! Vamos sair daqui! Vamos embora daqui! Vamos embora daqui, Yuri! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai, 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 vai! Vamos sair daqui logo! Ai, meu Deus! Vamos embora! Legenda por Sônia Ruberti